Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2130 de hoje 2131 de hoje Quarta-feira 24 de outubro de 2012 Vamos ao nosso chefe Estado para bônus de 500 reais por 500 reais Dia 2 para 55 mil professores Na sessão ataque Como um raio no Cristo Você vai saber a respeito de um cento Jornada Mundial da Juventude Dilma muda a missa do Papa Exclusivo A dor de quem perde a família Na sessão dia D Salve Jorge causa a briga religiosa Estas outras notícias de capa de um dia Você vai saber Junto com algumas notícias do site O Fuxi Com a piadinha do dia E o Jornal André Amorim Comenta Agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar Para você Piadinha Muito bem, muito bem, muito bem Dez motivos Dez motivos para ser francês Um Saber que o Brasil não é um país sério Dois Experimentar a glória de ser campeão Do mundo de futebol pela primeira vez Em cima do Brasil Três Conseguir ser um mal-humorado Mesmo morando na cidade mais linda do mundo Quatro Se houver guerra Render-se logo para ganhar tempo Quinto Não precisar ler legendas Nos filmes da Eurochannel Sexto Testar bombas atômicas Nos países dos outros Sétimo Ouvir a namorada dizendo Je t'aime mon amour Oito Não precisar tomar muitos banhos Nove Ser boiola sem ninguém notar Afinal, todos falam fazer um beijinho Dez Ter fama de amante incansável Mesmo que seja só fama Dez motivos para ser sueco Um Louras Dois Liberdade sexual Três Louras Quatro Vodica absoluta Cinco Louras Sexto Liberdade sexual Sétimo Louras Oitavo Volvo Nove Louras Dez Liberdade sexual com duas louras Tomando absoluto no banco de trás de um Volvo Dez motivos para ser em inglês Duas guerras e uma copa do mundo É a primeira É o primeiro motivo Segundo Cerveja quente Terceiro Confundir todo mundo com as regras do jogo de críquete Quarto Aceitar elegantemente a derrota no esporte Quinto Fazer a maior batata cozida do mundo Sexto Rir muito com as piadas do Mr. Green Sétimo Vivendo passado E achar que ainda há uma potência mundial Oitavo Tomar banho todas as semanas Precise ou não Nono Ser gentil e tolerante com os povos inferiores que os visitam E o décimo Saber que todos os insetos vêm da Escócia Dez motivos para ser escoces Primeiro Não ser inglês Segundo Beber whisky nacional e não ter dor de cabeça Terceiro Não ser inglês Quarto Beber whisky nacional e não ter dor de cabeça Quinto Não ser inglês Sexto Beber whisky nacional e não ter dor de cabeça Sétimo Não ser inglês Oitavo Beber whisky nacional e não ter dor de cabeça Nono Não ser inglês Décimo Usar saiotes favoritos E se sentir o maior machão com isso Dez motivos para ser italiano Primeiro Conhecer profundamente os mais bizarros formatos de massa Segundo Ficar mexendo com todas as mulheres que passam na rua Terceiro Chamar o próprio carro de La mia maquina Mesmo que seja uma lata velha Quarto Ser pacífico As últimas lojas militares datam da antiguidade Quinto Saber falar com as mãos Sexto Comer pizza de alite italiano Ou alite Italiano Sétimo Poder dizer Amore mio Sem ter trabalhado na Globo Oitavo Morar perto do papa Nono Chamar futebol de calcio E ainda assim Ser tricampeão do mundo Agora tetra Campeão do mundo Já que ganhou a copa de 2006 Ganhou as copas de 34, 38, 82 e 2006 E décimo Ter os melhores guarda costas Bem ali na Sicília Ou Sicília Dez motivos para ser argentino Primeiro Nenhum Segundo Ser cruza de índio com italiano Mas pensar que é inglês Terceiro Nenhum Quarto Achar que o vinho de Mendoza é melhor que o chileno Quinto Nenhum Sexto Acreditar que são os melhores no futebol Na verdade em tudo Sétimo Nenhum Oitavo Ser vizinho do Brasil Nono Nenhum Décimo Ter o maior orgulho dos sapatos nacionais Mesmo que não consiga mais comprá-los Dez motivos para ser brasileiro Primeiro O melhor futebol do mundo Segundo Praia Terceiro Caipirinha Na praia Quarto Desvalorizar o real e ferrar com a Argentina Sem ter tido a inflação de volta Quinto Batapá, feijoada, frutos de feijão Moque a capixava, viada paulista E churrasco Sexto Mulheres de biquíni Louras, morenas, ruivas, orientais, mulatas Nossa E ainda mais de frio de Antal Nossa Chique no último Sétimo Morar na América do Sul E não ter de falar espanhol Oitavo Ter a mesma nacionalidade que Deus Já diziam Dizem que Deus é brasileiro Nono Ter um artilheiro de 34 anos Que não chegue a cocaína Décimo Ter a felicidade de não ter nascido na Argentina E pra fechar Dez motivos para ser paraguaio Primeiro Ser paraguaio Segundo Fazer compras em Ciudad de Leicester Sem ser sacoleiro Terceiro Ter o melhor goleiro do mundo E que ainda cosque no Roberto Carlos Quarto Ser o único país americano latino A ter duas línguas oficiais E poder falar uma dos outros Sem ninguém poder entender Quinto Ser o segundo país consumidor de cerveja do mundo Em proporção Somente perde para a Irlanda Que são profissionais Sexto Ter terrorista do Hamas Jihad Islâmica Hezbollah Etc Sem morar no Oriente Médio Sétimo Ter um tipo de futebol como Olimpia Não só Olimpia Mas como Ser o Potem Oitavo Ter a Tipa A Tipa é muito boa Muito gostosa Cerveja em Onho E a única sopa sólida do mundo Nono Não ser argentino Nem brasileiro Décimo Não ser argentino As notícias Por favor E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Jornada Mundial da Juventude Dilma muda a missa do Papa Exclusivo Com problemas para ter local Dos aviões da base aérea de Santa Cruz Governo Federal Pede ao Prefeito Outro local para a missa Que dentro do 16 Rezará em 28 de Julho São esperados no evento 2 milhões de perigos Letais na página 9 de dia Na página 6 de dia Na sessão Rio de Janeiro Acusado de integrar milícia Deco reassume cadeira de vereador Nas páginas 31 e 32 Na sessão ataque Vasco e Botafogo jogam hoje Sonhando ainda com Varana Libertadores Na página 21 de dia Estado paga bons de 500 reais por dia Ou melhor 500 De novo Estado paga bons de 500 reais Dia 2 Para 55 mil professores Auxílio é para a qualificação E será depositado na conta corrente Do servidor estadual Na sessão ataque Na página 36 de dia Como um raio no Cristo Rápido como sempre Wilson Bolt Visitou pontos turísticos do Rio E a vila olímpica do Mato Alto Onde correu com o prefeito Entre as páginas 3 e 5 Na sessão Rio de Janeiro A dor de quem perde a família Chegou a 14 O número de mortos Num ônibus Da aviação 1001 Que caiu da Rio Teresópolis Grávida Cenária Mota Neves Esteve com o filho No IML do Rio Para onde foram os corpos Do pai e da mãe dela E mais Ônibus Ônibus Teve duas vistoias De Itaperuna Aguapimi Na sessão de AD Salve Jorge Causa briga religiosa Devoção de personagem Ao santo Leva evangélicos A pedir boicote A novela Detalhes na página 40 De um dia E agora As notícias Do site O Fuxico Iverso Sangalo Disse assim Esse fregão É um tesão Cantor revelou Sua mania de limpeza Durante a gravação Do programa do Jô O estudo de gravação Do programa do Jô Na segunda-feira passada Dia 22 Foi por diversão Tudo porque o apresentador Recebeu Iverso Sangalo Como uma de suas entrevistas Aliás foi ontem A gravação Iverte disse Que se achou ótima A novela das 11 Gabriel Onde interpretou Maria Machedão A dona do Bataclan E se inscreveu em sua mãe Para ter um sotaque Perfeito Sobre suas vias e vindas De Salvador Onde mora Ao Rio de Janeiro Onde gravou a trama Iverte disse Que acabou alugando Um apartamento Na cidade maravilhosa Para poder dar conta De tudo Aluguei um apartamento No Rio E carregava os meninos Comigo A essência Ao mãe do Daniel E ao filho Marcelo Marcelinho me via vestida E falava Mãinha Você é machadão E eu sou machadinho Eu passava o texto Com meu marido E a cena em casa Ficava muito melhor Sangalo contou a Jô Que seu signo Gêmeos Mesmo signo Do meu pai Já que meu pai Faz no dia 7 Faz aniversário No dia 7 de junho Iverso Sangalo Contou a Jô Que seu signo Gêmeos A fez interpretar Muito bem A personagem Criada por Jorge Amado Pois consegue se dividir Em 4 tipos De mulher Em um só dia De manhã Eu sou sensual A tarde Feroz No final da tarde Psicótica E de madrugada Sou louca Na verdade Sou louca Para dormir Mas veja para ela A cantora contou A Jô Que é maníaca Por limpeza E onde quer que vá Acaba sempre trocando figurinhas Com as faxinesas do local Estou cada vez mais maluca Com isso Adoro um rodo Eu fico louca Quando vejo um Vou para os Estados Unidos Eu fico maluca Para trazer aspirador Esfregão Esfregão Então é um tesão Troco dicas Com as camaradas Nos hotéis Que fico Fico horas Falando com elas Sobre isso Faço faxina No mínimo Duas vezes por semana Agora Diz sobre uma mania nova Antes eu limpava os canços Com fava Agora eu limpo Com palito de comida japonesa Oh meu pai Bem Vamos lá que tem Vamos lá que tem Outra notícia Vamos lá Justin Timberlake Exibe sua grossa aliança De casamento O cantor foi visto Passeando por Fasano Na Itália Um dia depois de se casar Justin Timberlake Fez questão de confirmar Que agora É um homem casado Um dia depois de se casar Com Jessica Biel No sul da Itália O cantor e ator Foi visto Passeando em Fasano Exibindo sua generosa Aliança de casamento Testemunhas Assiguram que o artista Parecia feliz E relaxado Curtindo sua lua de mel De acordo com a revista People Entre os convidados Do casamento Estavam seu amigo Do Saturday Night Live Andy Samberg E o Andy Samberg E o produtor Timberland Assim como a atriz Beverly Mitchell Que interpretou a irmã de Biel Na estila série 7th Heaven O casal está noivo Desde dezembro Após terminar Por alguns meses Em 2011 É o primeiro casamento De ambos Embora Justin tenha estado Em grandes relacionamentos Os mais notáveis Com Cameron Lias E Britney Spears Muito bem Muito bem Muito bem E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Só me resta dizer Que esta Que eu acabei de ler Ah Jamelândia Leva ali Não Esta foi a última Então tá Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição de hoje Quarta-feira 24 de outubro De 2012 Fica por aqui Um cervejo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se viu por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura Agenical contigo Assim é Aba pai Viva a Jataga Transformada Fui Tchau 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 Tchau